Uma mulher foi presa após deixar os filhos sozinhos em casa em Jabuticabal. Segundo a polícia, ela estaria em Guariba, quando a residência onde as duas crianças estavam pegou fogo. O incêndio teria sido provocado por uma vela em cima da geladeira. Os filhos de 12 e 9 anos inalaram fumaça e foram encaminhados à UPA da cidade sem ferimentos graves. As crianças ficaram sob os cuidados da avó. Já a mãe foi encaminhada à cadeia de Pradópolis, onde permanece à disposição da justiça.